Vamos lá, tudo bem meus amigos e minhas amigas torcedores e torcedoras do Papão da Curuzu? Bora comentar sobre Felipe G2 sendo oferecido para o Paysandu. Marcelo Toscano confirmou pra mim, conversei com o jogador e ele sim me confirmou que quer muito voltar para o Paysandu. E a gente vai comentar a respeito disso aqui também. Além disso, vamos comentar sobre o Meia Ed Carlos, jogador do Santos, jovem Meia, que está lá no futebol paulista há muitos anos. Está fazendo praticamente toda a sua carreira lá no futebol paulista e está sendo cogitado também para vir para o Paysandu. Esses três assuntos nesse vídeo de hoje. Antes da gente começar, já deixa esse like, se inscreva no canal Meu Paysandu se você for novo ou nova por aqui e ativa esse sino também. Galera, com certeza você está vendo esse vídeo aí de manhã ou de tarde, enfim, antes do jogo entre Paysandu e Tuna, né? Que vai ter o jogo aí da volta das quartas de final. E eu já te convido a participar da nossa live que vai ter de pós-jogo, né? Entre, enfim, entre Paysandu e Tuna, toda vez live pós-jogo aqui no canal Meu Paysandu. Então ativa esse sino que assim que acabar o jogo a gente entra ao vivo aqui para comentar sobre a partida. Lembrando também, galera, que todos os vídeos do canal eu gravo à noite do dia anterior ao dia que lança. Ou seja, se você vê o vídeo na terça, a partir das 11h30 da manhã, esse vídeo foi gravado na segunda à noite. Se você vê o vídeo na quarta de manhã, de tarde, esse vídeo foi gravado na terça à noite. Então, galera, até o momento em que o vídeo vai ao ar, às vezes acontecem algumas coisas. Por exemplo, eu falei sobre o Pablo Roberto, eu falei sobre o Nicolas no vídeo passado. E durante a manhã da terça-feira, o Nicolas foi confirmado como o mais novo reforço do Ceará. Então, rapaziada, ele não enfrentará o Paysandu no jogo da final da Copa Verde. E isso é uma notícia boa por esse lado. E ruim também pelo lado de que o Ceará com certeza vai contar com o jogador para a temporada inteira. E se o Paysandu tinha uma pequena chance de, de repente, trazer o Nicolas aí para uma fase decisiva da Série C, quem sabe, essas chances foram reduzidas a praticamente zero. Beleza? A menos que o jogador vá muito mal lá no Ceará e a gente, claro, não torce para que isso aconteça. A gente torce ali pelo sucesso do Nicolas sempre, né? E de todos os ex-atletas do Paysandu que passaram por aqui também, que sigam seus caminhos e sejam felizes para lá. Enfim, galera, antes da gente começar os assuntos do vídeo, Aquele recadão da Poder Esporte que, inclusive, quase eu tiro grana da Poder Esporte hoje. Último minuto, galera. No último minuto. O Napoli vai e me empata o jogo contra o Milan. O Milan perdeu o pênalti. O Napoli perdeu o pênalti. Giroud perdeu o gol de cara. O Napoli perdeu o gol de cara. Rapaziada, foi um jogo extremamente emocionante e acabou aí que terminou empatado em 1x1. O Milan acabou se classificando para as semifinais. Mas assim, eu estava batendo o bilhete porque eu apostei na vitória do Real Madrid fora de casa e na vitória do Milan fora de casa. Estava dando esse resultado até o último minuto do jogo do Napoli em que ele acabou empatando e eu perdi meu bilhete. Mais de R$300,00. Napoli, muito obrigado, viu, Napoli. Mas o importante é o quê? É apostar na poderesportes.bet. O link fica aqui no primeiro comentário fixado. E é muito fácil. Você deposita via Pix. Saca via Pix. É tudo muito prático. Tudo muito fácil. E eu te garanto que a Poder Esporte tem as melhores odds. Estou concentrando todas as minhas apostas na Poder Esporte. E não me arrependo nem um pouco. Então, rapaziada, o convite está feito. Faça suas apostas aonde? Poderesporte.bet. E experimente a emoção de vencer. Bora para a nossa vinheta. Já, já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. E aí, meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora do Papão da Curuzu. Acho que nesse momento tu já deixou o like, já se inscreveu no canal, já ativou o sino, né? Enfim, ó, quero convidar vocês a se tornarem membros do canal Meu Pai Sandu, beleza? R$ 7,90 por mês, tu vai ter direito aí a um sorteio de ingresso para a gente ir no jogo junto, assistir aos jogos do Pai Sandu, beleza? Também, quando a gente bater uma meta lá de 50 membros no canal, eu pretendo sortear uma camisa por mês, somente entre os membros desses sorteios aí, beleza? Mas de antemão, eu vou te adicionar lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo privado, para a gente bater papo, para a gente trocar ideia. Inclusive, por exemplo, a informação que eu tive aqui sobre o Marcelo Toscano, às vezes a gente compartilha as coisas lá no grupo e tal. Enfim, tem coisa que não dá para sair falando para todo mundo, né, galera? E por isso eu dou prioridade para quem também me dá prioridade. Então seja membro do canal, R$ 7,90 por mês, botão de membro está aqui embaixo, clica aí e seja membro e apoie o canal Meu Pai Sandu, beleza? Bora começar falando sobre o Meia Ed Carlos, esse Meia jovem jogador, inclusive, que joga no Santos. Eu vou até abrir aqui, dar um Google aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre os números do jogador, tá? É o seguinte, rapaziada, é um jogador muito jovem, realmente, 22 anos, beleza? É um jogador que atua lá pelas categorias de base, né, ainda, do Santos, aquele time ali, como é o nome? De aspirantes, né? Joga nos aspirantes. Sub-20, sub-23, jogou a copinha pelo Santos, né, enfim. Ao todo, o jogador tem 123 jogos na sua carreira. Então, somente 6 jogos como profissional. Então, realmente, é um jogador muito jovem que está começando a dar os primeiros passos ali no mundo profissional do futebol. Ah, Marcelo, mas é um jogador muito jovem, galera. O Pai Sandu contratou o D'Agostino. O cara nunca jogou um jogo profissional. O Pai Sandu subiu recentemente aí alguns garotos da base também. Bem, então, um jogador que fez a sua base inteira, inclusive eu posso mostrar aqui pra vocês. Eu posso mostrar aqui pra vocês. O jogador que fez a sua base inteira no futebol paulista, eu acho que tem espaço no Pai Sandu, cara. Aqui, ó. Posso mostrar aqui pra vocês. A base inteira do jogador foi feita no futebol paulista. Olha só quanto tempo ele ficou no São Paulo. De 2015 a 2020. Sendo que começou na portuguesa em 2013 e depois foi pro São Caetano, que também é de São Paulo. Ficou o tempo todo no futebol paulista e recentemente, desde 2020, tá lá no Santos. Jogando pelo sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-19, sub-23, enfim. O cara fez a base inteira no futebol paulista. É um meia que tá se destacando bastante lá no Santos. É um meia que não vai ser fácil o Pai Sandu trazer, mas vale a pena tentar. É um jogador realmente jovem, 22 anos apenas. Eu traria esse jogador. Daria oportunidade pra ele. Da mesma forma que eu daria oportunidade pro Dagostino. Não sei porque esse jogador ainda não estreou, cara. Tem que colocar o jogador pra jogar. A gente precisa saber o que ele consegue entregar. Enfim, eu separei aqui alguns lances, né, pra gente assistir sobre esse jogador aqui. Pra gente ter uma noção, né, galera, sobre o que esperar aí do atleta e tal. Se ele de repente vier aqui pro Pai Sandu. Eu vou já mostrar pra vocês aqui alguns lances dele que a gente pode assistir juntos aqui. Vamos lá. Dar um play aqui. Alguns lances aí dele, beleza? Eu não vou nem colocar o fone de ouvido que não tem necessidade. Bate pênalti. Já vi vários lances dele batendo pênalti. Lances de alguns passes aí também. Chutes de fora da área. Esse chute aí foi horrível, mas acabou sendo gol. Enfim. Aí temos alguns. Eu vou dar uma acelerada aqui. Olha esse passe aí em profundidade. Um passe por alto, mas... Em profundidade. Dar uma acelerada aqui. Batendo pênalti de novo. O jogador tá aí... Esses lances que a gente tá vendo aí é jogando pelo São Paulo. Vamos ver o que ele vai fazer aí. É ele que tá com a bola. O que ele vai fazer? Olha só. Muito bom passe. Muito bom passe. Muito bom passe. E realmente o Pai Sandu tá tentando fortalecer aí esse meio de campo, né, galera? Eu tô gostando bastante do que vem apresentando o Giovani. E o Giovani saiu muito criticado do Ceará. Veja bem. E olha o que ele tá entregando até o momento no Pai Sandu. Eu tô gostando bastante. Olha esse passe aí de novo do Ed Carlos. Ah, mas assim. O Pai Sandu realmente precisa mesclar a juventude com a experiência. Pra não chegar num momento decisivo ali e os caras ficarem desestabilizados que nem ficou no passado. Um monte de jogador jovem que chegou na hora do vamos ver. Não conseguiram responder como torcedor esperava e como o Pai Sandu merece. Né, então... Enfim. Até o momento ainda não vi nada de grandioso aí no jogador. Aparentemente é um jogador que tem técnica. Tem um bom domínio aí, como a gente tá vendo. Né, um jogador que também chega na frente. Tem um bom passe em profundidade. Um bom passe rasteiro também. E pasmem, galera. Tem jogador que, porra... Erra passe de 3 metros, cara. Erra passe de 3 metros. Tem. Tem. Né, e a gente... Não pode acontecer isso, velho. Um campeonato como a Série C não é lugar pro Pai Sandu. A gente precisa sair urgentemente de lá. E nós precisamos de jogadores que queiram mostrar futebol. Queiram mostrar serviço, né. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha esse passe, brother. Meu pai... Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom passe também. Profundidade novamente. Bom, muito bom. Esse aí é normal. Nada de mais. Cruzamento na medida. Na medida também. Batendo pênalti. Opa, aquela paradinha, né. Isso aí é... É boa. Que nem o João Vieira fez no último jogo e acabou perdendo o pênalti. Enfim. Mas enfim. Vamos ver esse lance aí que ele vai fazer. Opa, tocou. Tocou bem, inclusive. Vamos ver agora. Vamos ver. Bom passe. Cara, ele realmente tem um bom passe, né. Pelos lances que nós estamos vendo aqui. Tem um bom passe, né. Isso aí que é o mais fundamental. E a faixa que ele atua ali também, né. Olha só. Boa invertida. Cruzamento também na medida de novo. Enfim, rapaziada. Esse aqui é o Ed Carlos. Pouca coisa que eu estou trazendo para vocês aqui. Só para vocês terem uma noção e visualizarem de repente o jogador. Para quem sabe vocês lembrarem de quem é que eu estou falando, beleza. Esse é o Ed Carlos. Eu quero saber a tua opinião a respeito da chegada desse jogador aqui no Paissandu. Você concorda com essa contratação? Você gostaria de ver o Meia Ed Carlos aqui no Paissandu? Enfim, deixa teu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Vamos lá, galera. O próximo assunto desse vídeo é justamente sobre o Meia Felipe G2. Ah, Marcelo. Mas é o seguinte. O Felipe G2 estava no Santa Cruz. Já jogou no Remo. O Santa Cruz é time de Série D e tal. Não sei o que. Galera, vou mostrar aqui para vocês. O Felipe G2 estava onde? No Santa Cruz. O Santa Cruz pegou o Felipe G2 e o Pipico para ser jogadores diferenciais ali no elenco desse ano. Mas, logo no início, antes de começar a Série D, há seis dias atrás, o Santa Cruz confirma a saída de oito jogadores. Entre eles, Felipe G2, Arthur Alemão e Anderson Ceará. Vocês sabem quem é esse Arthur aqui? Esse Arthur aqui é o Arthur que chegou aí no Paissandu. É esse Arthur, o volante, que o Paissandu contratou. Eu não me espantaria se eu visse esse nome aqui se concretizando na Curuzu. Eu não me espantaria. O jogador foi oferecido ao Paissandu. É a informação que se tem. Mas eu acredito muito que a nossa diretoria vai ter o senso de que esse jogador não serve para o Paissandu. Diretoria, presidente, Roger. Cara, não tragam esse jogador. Felipe G2, já deu. Já deu. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Não tragam, não tragam Felipe G2 para o Paissandu. Ah, ele tá vindo por mil reais, Marcelo. Não tragam, velho. Eu não quero saber. Ah, ele tá vindo por uma cesta básica, meu amigo. Não traz. Não traz o Felipe G2. Não traz. Porque além de ele não ajudar, ele pode ainda atrapalhar. Beleza? A torcida vai cobrar muito desse jogador se ele vier pra cá. Muito mesmo. E se ele já não tá num bom momento há muito tempo, sendo extremamente cobrado, tendo vestido recentemente a camisa do Remo, aí mesmo é que ele vai ser cobrado e aí mesmo é que ele vai sentir, aí mesmo é que ele não vai entregar. Não vai entregar futebol. Não vai. Então não tragam esse jogador. Que nem passem na cabeça de vocês trazer Felipe G2 para o Paissandu. Pelo amor de Deus. Mas enfim, rapaziada. O jogador realmente foi oferecido pro Paissandu. E eu trago aqui alguns números dele na temporada atual. Pra vocês terem uma noção, na temporada atual, ele até que tem alguns números ok, galera. A parada é que não tem condição do Felipe G2 para o Paissandu. Ele até tem uns números legaizinhos. 15 jogos atualmente na temporada, 3 gols marcados e 1 assistência. Os números poderiam dizer que ele tá fazendo um começo de ano bacana. 3 gols em 15 jogos, 1 assistência, né? Enfim, mas o desempenho do jogador não é lá essas coisas. Não é lá essas coisas. Então a gente não pode ver somente os números. Não dá pra gente ver só os números. Beleza? E eu realmente espero que o Felipe G2 não venha jogar no Paissandu. Mais uma vez, eu espero que o Felipe G2 não venha jogar no Paissandu. Eu quero saber a tua opinião. Tu aceitaria o Felipe G2? Tu acha que seria uma boa contratação para o Paissandu? Comenta aí que eu quero saber. Galera, partindo para o último assunto desse vídeo. Espero que tu já tenha deixado esse like. Já tenha se inscrevido aqui no canal do meu Paissandu. E ativa esse sino. Ainda vou te falar. Se tu não deixou o like até o momento, teu filho vai nascer remisto. Tenho certeza que tu não quer que isso aconteça. Mas vamos falar sobre ele. Marcelo Toscano, rapaziada. Eu conversei com o jogador. E ele me confirmou que sim. Entrou em contato com a diretoria. Disse que está à disposição. Está com muita vontade de jogar no Paissandu. Tem muito ainda para entregar. Ele está muito feliz com vários torcedores pedindo a volta do Marcelo Toscano. Inclusive, eu vou fazer um post lá no Instagram. Arroba canal meu Paissandu. Perguntando se você é contra ou se você é a favor da contratação do Marcelo Toscano. Se você for a favor da contratação do Marcelo Toscano, você vai lá no Instagram. Aqui também e lá no Instagram. E vai colocar lá nos comentários. Marca o jogador e marca o Paissandu. Pode escrever lá. Marcelo Toscano. Volta para o Paissandu. Marca o Marcelo Toscano. E marca o Paissandu. Porque se for da vontade da torcida e todo mundo marcar o clube lá na postagem. Eu tenho certeza que eles vão dar atenção. E o jogador tem uma possibilidade maior de ser contratado. Eu vou dar a minha opinião para vocês. Tem gente falando que trocaria Vicente pelo Marcelo Toscano. E não faz muito sentido esse comentário. Por quê? O jogador não faz a mesma função do Vicente. Ele tem tudo que o Vicente não tem. E o Vicente tem tudo que o Marcelo Toscano tem. O Vicente é ágil. O Vicente é jovem. O Vicente tem muito gás. O Vicente vai para cima. Tem habilidade. Já o Marcelo Toscano já é outra função. É um meio atacante. É um segundo atacante para chegar de trás. Ele faz um bom pivô. É um jogador mais experiente. Mas não tem tanta velocidade. Porém é um jogador que se entrega muito. Tem muita raça. Tem corpo. Sabe proteger. Diferente do Vicente. Que encostam nele e ele cai. Enfim. São jogadores diferentes. Mas eu acredito que o Marcelo Toscano tem espaço nesse time do Paissandu. Se a gente tem espaço para deixar o Stefano Pinho. Que até agora ainda não rendeu. Infelizmente. Eu tinha uma expectativa maior a respeito do jogador. A gente tem espaço e paciência. Para o Gabriel Davis. A gente tem espaço para jogadores. Que várias vezes não fizeram. Não contribuíram em nada com o Paissandu. A gente tem que ter espaço para o jogador. Que realmente quer vestir a camisa do Paissandu. Ele quer vestir a camisa do Paissandu. Faz um contrato de produtividade aí com o cara. Três meses. Contrato aí. Que é o mínimo né. Faz um contrato aí de três meses. Produtividade. Com o cara. Se der certo ele permanece. Se não der certo ele sai. Pô. Tem um monte de jogador aí. Que nem está jogando no Paissandu. E quando tem oportunidade não aproveita. Faz um contrato com o cara. Que ele quer jogar. Ele quer mostrar serviço. A gente sabe que o Marcelo Toscano. Foi utilizado. Muitas vezes. Em função errada no passado. Ele veio para cá. Com a expectativa de fazer gol. E ele não é homem gol. Ele era colocado como centroavante. Mas ele não é centroavante. Ele era colocado ali como um falso nove. Mas o Paissandu precisava na verdade. Era de um atacante. De um centroavante nove de verdade. E esse ano a gente tem. E quem sabe. Esse ano que a gente tem ali. Um nove de verdade. Tem um ponta direita bacana. O Bruno Alves. Tem o Vinícius Leite do outro lado. Quem sabe. Esse segundo atacante. Tá faltando aí no Paissandu. Realmente esse cara. Que chegue de trás. Que bata no gol. Que faça um pivô. Porque o Fernando Gabriel não é esse cara. O Fernando Gabriel é o meia que mais chega na frente. Mas ele não é esse cara. O João Vieira não pode fazer pivô. Ele tem que estar ali ajudando. Caso haja um contra-ataque. Ele pode sim chegar lá para finalizar. Mas ele tem que estar mais atento ali no contra-ataque. Porque ele é volante. O Ricardinho não vai fazer pivô. O Ricardinho pode até chegar de trás e bater. Mas pivô ele não vai fazer. O Marcelo Toscano. Nesse esquema que o Paissandu está jogando atualmente. Tem espaço. Tem espaço. É a minha opinião. Eu quero saber a tua aqui nos comentários. Eu vou fazer o post lá no Instagram. Arroba o canal do meu Paissandu. E se você for de acordo com essa contratação. Vai lá e marca o jogador. Marcelo Toscano. De volta. Alô Paissandu. Traz o Marcelo Toscano. Marca o Paissandu. E marca o Marcelo Toscano. Fechado? Enfim galera. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrem que tem a nossa live. Após o jogo Paissandu e Tuna. Aqui no canal meu Paissandu ao vivo. Eu espero por vocês. Ative esse sino. Deixe esse like. Se inscreve aqui no canal. Marcelo Guedes aqui. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri